Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. É só o amor, é só o amor que conhece o que é verdade. O amor é bom, não quer o mal, não sente inveja ou se envaidece. O amor é o fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. É o não querer mais que bem querer, é solitário andar por entre a gente. É o não contentar-se de contente, é cuidar que se ganhe e se perder. É o estar-se preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor. É ter com quem nos mata a lealdade, tão contrário a si é o mesmo amor. Estou acordado e todos dormem, todos dormem, todos dormem. Agora vejo em parte, mas então veremos face a face. É só o amor, é só o amor que conhece o que é verdade. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Ainda mais que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos homens e falasse a língua dos homens e falasse. O que é isso?